Agora eu quero saber o seguinte, como é que um cara que saiu do Tocantins, foi pra Goiânia, e como é que foi essa coisa de você se tornar, esse passo da internet que é os seus vídeos, né, de locução com a Ná, como é que aconteceu isso aí? Em Goiânia tem um humorista chamado Delezmano Alves, ele tem um personagem que tem esse timbre de voz, chama-se o Getulino, o personagem dele, só que ele, quando eu cheguei em Goiânia, ele já era um cara bem sucedido, ele é muito bem sucedido no que ele faz, eles tem um programa de rádio lá na Rádio Terra FM, chama Os Piqui de Goiás. Os Piqui de Goiás. Os Piqui de Goiás, Delezmano Alves, Andrezão e Luciano Sassonora, e os caras dominam o rádio de Goiás, então assim, eles estão muito bem lá. Eu fazia uma rádio dessas, dessas rádios pequenas, e o Delezmano já tinha o programa dele. Eu era pirata. Não, essa já era, mas o cara também não estava pagando. Normal. Eu era locutor de cabine. Rádio FM, sedante. Você está ouvindo, falando para a cidade e cochichando para o interior. Contrataram esse humorista, Delezmano Alves, para fazer o personagem que ele tem, que tem essa característica de voz. Claro que quando você faz, quando você se baseia em alguém, depois você sai um pouco e coloca um pouco de... O seu molho. O seu molho na parada. Mas teve início com o personagem Getulino do Delezmano Alves, que é meu amigo, que na época me apoiou, porque a voz era parecida, ele me abraçou, falou, cara, você tem um potencial, esse personagem é muito rico. Pode me copiar de boa. E me arrumou emprego, sabe? E eu tenho que agradecer muito a ele por isso. E ele está lá muito bem resolvido na vida dele, empresário, muito bem. Não tem esse time que eu tenho de sair, de ir para o Nordeste, de querer vir para cá. Ele está muito bem resolvido, sabe? Mas o personagem Getulino, o Letizgo, se baseou no personagem dele para surgir. A gente trabalhava em uma emissora de rádio e o cara não pagou. Ele tinha a rádio dele e foi para lá fazer um outro horário, que era o que dava para fazer, de manhã, e o cara contratou ele um mês e não pagou. Ele falou, cara, eu vou sair, velho. E eu morava num cômodo que era do dono da rádio. Eu não tinha salário. Eu fazia o povo... E deixava você morar lá para trabalhar. Em troca do aluguel. Eu fazia umas outras coisas, tinha uns negócios que eu vendia na rua e tal, trabalhava. E a veia artística estava ali. Quando o Delezmano saiu, com o Getulino, que é o personagem que... Depois você vai ver, você vai pesquisar, a voz parece. Até sigam ele aí, Delezmano. Eu acho que ele mudou agora, que foi a guerra. Delezmano Alves, agora acho que está só Delezmano. Muito bom, cara. E o gênio, meu professor, me ajudou muito. Que legal, cara. E me deixou criar um personagem baseado no dele. Isso é muito difícil hoje. Você começa a fazer um negócio do cara. É difícil, é difícil. Aí o cara falou, não dá para ficar, o cara não paga. Então eu vou sair. E como eu não tinha salário, eu morava na casa do cara, eu fiquei fazendo. Eu fazia as vinhetas e assumia o lugar dele, porque tinha um locutor para interagir. E eu comecei a fazer. Ah, estamos aqui ouvindo essa música de Cessé de Camargo e Luciano. E aí o locutor entrava e isso foi surgindo, esses áudios. Aí um neguinho foi lá, gravou, jogou no WhatsApp. Pô, a voz desse cara. Aí começou a rodar. Aí eu fiz um vídeo de uma mudança. Uma D20 com um colchão, um tanquinho e um fogão com aquele vidro quebrado. Até eu ver aquele vídeo de baixo. Quando quebrou aquilo ali, meu amigo, o negócio está feio. Aí eu fiz um áudio em cima desse vídeo. Peça numa hora difícil da vida do cara. Uma hora sofrida. Uma hora sofrida, pô, é você? É. Caralho, irmão. Uma hora sofrida na vida do cara é isso aí, ó, Paulo. Isso aí, cara. Caralho, que demais, irmão. E isso aí virou um negócio na internet. É, absurdo. Ontem o cara me mandou um vídeo, o cara furou uns negócios da prefeitura para fazer estaca, para fazer negócio. E furou um fio de internet daqueles que tem 30 mil fiozinhos dentro. Puta que pariu. Aí a Broca entrou e furou aquele, esbagaçou o fio para todo lado. Aí ele botou o áudio. Pensa numa hora sofrida na vida. Uma hora difícil na vida do cara, ó, Paulo. Eu tô mandando aí no grupo aí pra vocês verem aí, ó. Putz, é maravilhoso. Isso virou de uma maneira que eu não tenho noção até hoje. Não, é absurdo. É um puta absurdo. Pô, o Celso Portioli fez, fulano fez, tiririca fez e tal. E eu não tinha noção. Aí eu falo, pô, o cara do áudio, o cara do áudio. E aí começaram a dublar. Aí o cara ia lá no rádio, na rádio que eu fazia, pegava um negocinho ali. Pô, isso é legal, soltava. Alguém ia lá, dublava, jogava no TikTok. E o trem foi crescendo. E eu fui virando o cara do áudio, que ninguém sabia quem era, porque eu não tinha noção de Instagram. Já tava muito magoado com toda essa vida de rádio, essa vida difícil de ter que trabalhar a troco. E você tem razão, porque é difícil mesmo, né? E fazer porta de loja a 70 reais a diária. Você falar das 10, das 8, das 7... Puta que pariu, meu. A 70 reais, cara. Puta que pariu. Uma coisa é que você vinha aqui fazer um programa de rádio em uma hora, duas horas. Você falar, falar e ter conteúdo e repertório pra vender das 7, é muito difícil. Então eu não tinha... Eu não ia falar pra gente quando ele fazia o TV Map. Ele falava, meu, é foda, cara. E eu já tinha. Eu já tava meio que desiludido. Eu tava desiludido. Não correr atrás de artista. Mas você queria largar a mão de tudo, essa porra? Ah, eu tava meio... É mesmo, irmão. Tava meio desiludido, sabe? Com a própria locução, com os preços que se praticam hoje, que o mercado pratica. Hoje você... Não tô criticando quem faz. Não, lógico, lógico. Mas hoje você consegue comprar um off profissional por 10 reais, 8 reais. Mas existem sites que vendem vozes profissionais boas, que você pode anunciar o seu produto. Mas isso é livre mercado, né? Livre mercado tem dessas maldades, né? Mas judia, judia. Eles têm toda razão. E eu tava nessa. Ah, não vou mexer, não vou criar Instagram. Não quero mais. Porque o meu Instagram tem um ano, um ano, pô. É bom, mano. Obrigado.